Fala minha gente, tudo certo? Vamos nós então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que Jeremias Werneck, repórter da rádio Gaúcha, de Zero Hora e também da RBS TV, acaba de publicar na sua coluna digital em Gaúcha ZH a informação de que Soares começa a cogitar seguir no Grêmio em 2024. Ele trata muito especificamente de um fio de esperança, de uma expectativa, de uma tentativa ou de um sonho, de uma possibilidade de mudança de destino do jogador, que todo mundo sabe e já anunciou que anteciparia o final do seu contrato para dezembro. Ele falou isso em entrevista coletiva e que todo mundo já ouviu o Renato na entrevista dizer, olha, só um milagre poderia fazer ele ficar porque ele já tem acerto com o clube lá de fora. Pois é, a informação do Jeremias é que existe um fio de esperança, porque antes nem isso, o jogador era taxativo e todo mundo que perguntava para ele, ele dizia que estava indo mesmo jogar com o mestre nos Estados Unidos. Só que agora o Soares está balançando e tem dois importantes motivos que o fazem balançar segundo o repórter e é óbvio, eu quero te deixar bem informado. Esse vídeo é em parceria com a galera da ZAPAY, Z-A-P-A-Y, ZAPAY, um aplicativo gratuito para tu constar tudo sobre o teu veículo. E se tu tiver algum débito, licenciamento, IPVA, multa para pagar, eles parcelam em 12 vezes no teu cartão. Aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário tem o link da ZAPAY para tu baixar. Bom, usando meu código JBFILHO20, a hora que tu for pagar alguma coisa, tu vai ganhar um descontinho. Para baixar é gratuito, para consultar todos os dados também, só o pagamento, tu tem um descontinho pelo JB. Gente, vamos lá. Essa é a informação de Jeremias Werneck. Ele diz claramente que o Soares, que antes era categórico, todo mundo que perguntava ele dizia, estou indo jogar no Inter-Baiame, agora está meio que balançando. Ele não diz que ele vai ficar no Grêmio, mas ele está balançando. E é óbvio que qualquer mínima mudança do Soares já dá um fio de esperança gigantesco para todo mundo. E aí vem algumas questões importantes. O Jeremias descobriu essa informação via lado do jogador. No Grêmio, ninguém foi comunicado de nada. No Grêmio, nem o Jeremias descobriu alguma coisa e nem eu, porque as pessoas do Grêmio diziam assim, não é conosco. Com a gente, com o presidente Guerra, com o Antônio Brunco, os outros dirigentes, todos que são os vice-presidentes, as pessoas importantes do clube. O Soares não falou absolutamente nada. Mas já há uma informação que eu insisto, é completamente bancada pelo Jeremias, que pessoas do Uruguai, do círculo de confiança do jogador já estão dizendo. Cara, ele começou a pensar. Isso vem depois da partida contra o Vasco. A possibilidade real do Grêmio conquistar o título do Campeonato Brasileiro. E ele, segundo o repórter, chegou a cogitar duas coisas. Primeiro, ficar com o Grêmio jogando na Libertadores da América e tendo reais chances de título. O tamanho do investimento gremista faz diferença para Soares. O tamanho da possibilidade de ter um time que vai brigar pelo título dessa competição faz diferença. E voltar a ser convocado para a seleção do Uruguai, que ele está, para os dois próximos jogos, fez muita diferença. Impactou demais. Ele ainda quer seguir jogando no Uruguai. E é óbvio que, estando aqui, pode ser um diferencial para o cara. Eu não estou na cabeça do Bielsa. Talvez ele vá para o Inter Miami e o Bielsa siga convocando ele. Eu sei que é diferente a proporção. Na verdade, proporcionalmente, os dois são muito parecidos para os seus times, né? Mas o Messi está lá e segue convocado na Argentina. Ele também pode para o Uruguai, porque ele é tão importante para o Uruguai como o Messi é para a Argentina. Cada um do seu tamanho, cada um do seu quadrado. Agora, é óbvio que, estando aqui e voltando para a seleção, pesa e é interessante para ele. Então, essa é a informação do repórter. Não é via Grêmio. É via staff do jogador. Na verdade, é via pessoas do jogador. É a única pista que eu tenho. Eu conversei com algumas pessoas que têm acesso ao Soares, pessoas daqui do Brasil, pessoas do Uruguai e todas disseram, olha, para a gente ainda não mudou nada. Para a gente, ainda não tem segue tudo igual. Soares vai para Miami. Soares tem acerto encaminhado com o Inter Miami e está tudo certo. Recentemente surgiu essa especulação, surgiu a primeira vez essa especulação quando o Pedro Ernesto deu a notícia no sala de redação e todo mundo ficou ensandecido. E aí, o Soares, a direção do Grêmio entende que esse é o caminho. Através de um amigo dele, que é jornalista do El País, fez questão de 24 horas depois publicar uma nota, colocando, inclusive, que ele já trocava e-mails com os caras, que ele já tem todas as bases salariais, que ele vai fazer a última rodada do brasileiro. Vai embarcar num voo para Miami, para escolher a casa onde vai morar e que já tem tudo encaminhado por lá. Mas agora, eu insisto, tem um repórter que também tem uma informação. Eu não posso bancar de onde vem a informação, que é a informação do cara. Mas ele disse, o Soares começa a cogitar seguir no Grêmio em 2024. É tudo que eu posso te dizer nesse vídeo. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. . E aí